Vai pular? Hã? Acho que esse burro tá no seu nome, não no meu. Que? Calma, me filma aqui, só um pouquinho. Vou pular das deltas. Quando eu for pular das deltas, você me filma pulando, tá? Oi? Fala, fala. Quando você pular das deltas, me filma antes de você pular das deltas. Filma aí que eu vou pular das deltas depois. Vou pular direto ali. Tá bom. Tá filmando?